Olá meus amores, é a Renatinha aqui altamente online falando com você da nossa segunda, segunda edição do Copa Naja Muay Thai direto aqui de Brasília, Distrito Federal. Renatinha está aqui, não é Páscoa, mas quem ganhou o prêmio está aqui, o ovo está aqui ó é o Leandro Pascual, ele da equipe 413, brincadeiras à parte Renatinha, os caras é os caras ele que lutou categoria 73 quilos e venceu um belíssimo combate, você que acabou de ligar aqui o canal do YouTube deve estar seco para saber o que rolou nesse trampo, só tem esse acesso a quem estiver aqui, vamos perguntar para ele? Tudo bem Leandro? Tudo ótimo. Leandrinho, conta aqui para a Renatinha, se o cara chegar em você segunda-feira e aí cara, como é que foi lá o trampo? Você vai falar da sua própria luta, Renatinha quer só te ouvir, vai o resultado da luta foi maravilhoso, eu confesso que eu fiquei surpreso, eu esperava o desempenho melhor seu ou do seu adversário? Meu, eu achei que eu poderia ter tido uma luta melhor, mas o resultado foi muito bom fiquei surpreso. Eu já olho para o Rafa, agora Rafa, calma a vida conta aqui, Leandro, tecnicamente falando, o que você acha que você deixou a desejar? No clinch, no clinch eu fui muito mal, entrava, colocava a cabeça de lado, tentava colocar soco onde não era para colocar, poderia ter trabalhado melhor o clinch. Eu sei que eu consigo e eu acabei na luta não tendo um bom desempenho nessa parte. Humildade à parte, agora vamos para a excelência o que que te fez vencer esse combate? O que você me diria? Treinamento, a confiança que meu treinador tem em mim, a força que ele me dá no dia a dia, o puxão de orelha, sem ele, sem a equipe eu não teria conseguido chegar até aqui. Aquela fila, velha fila do abraço, quem hoje merece um abraço de estralar os ossos? Minha esposa, minha esposa que vem me acompanhando, vem sofrendo as minhas dores e ela vem me incentivando nesse dia a dia. Então vamos cantar para ela, tem cabaré esta noite. Tem, tem, tem. Rafa, sobramos, Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, tudo bem. Rafa, agora a Renatinha quer ouvir a sua visão como córner e treinador profissional. O microfone é seu, cara, bora lá. É, vamos lá, o Leandro fez, assim, ele fez o que era preciso ser feito para ganhar, mas eu acho que ele poderia ter lutado melhor, né, pelo que a gente treina diariamente. Ele treina muito, eu tô sempre no pé dele, treinando ele, puxando aparador, passando o que tem que ser feito fora do tatame. E é isso aí, assim, eu acho que ele poderia ter lutado melhor. Ganhamos, ganhamos, ótimo. Mas assim, eu acho que assim, pelo que a gente treina, podia ter sido uma luta melhor, entendeu? É, a Renatinha já ia fazendo abordagem, na moral. Vocês não estão sendo muito exigentes e perfeccionistas? Um pouco por causa disso, porque o nosso treino é muito pesado. Ele sabe, a gente sabe como é que o treino é pesado. Parando com os capes e os leitians, o suncou de vocês, é disso que você tá falando? Exatamente, exatamente. Nosso treino é muito pesado, então assim, se a gente treina pesado, a gente tem que fazer uma luta boa. Não é só ganhar, é fazer uma luta boa. Então, a gente ganhou, eu tô feliz, parabéns pra ele, eu tô feliz como treinador, e que o meu aluno ganhou, tô feliz, mas na próxima nós vamos lutar melhor, tem um setor. Não treinar mais que a gente vai lutar melhor. É, você que ligou o YouTube, eu no seu lugar, não lutaria com ele. Você tá entendendo aí o trampo, né? Meus amores, Sabadão, vocês ganharam. Põe moral no YouTube, fala no nome dessa equipe. Um, dois e fui!